Então, pronto, já estamos aqui em direita, eu sou a Mariana, vou-me apresentar, estou aqui na Buraca da Moura, em Proença Nova, e estamos a falar com o Nuno Marçal, que está... Eu estou em Proença Nova, estou dentro da Bíblia Móvel, mas estou em Proença Nova. Ah, ok, ok. E então, pronto, o Nuno Marçal é bibliotecário da Bíblia Móvel, e se calhar, numa palavra, qual é o papel do bibliotecário numa Bíblia Móvel neste conselho? É o mesmo, o papel mesmo, o papel de todos os bibliotecários de todo o mundo, é fazer acontecer biblioteca, é levar informação, conhecimento, leitura, utilidades, tentar ser útil, basicamente, para que esta biblioteca, que é sempre um espaço de liberdade, de criatividade, de afetividade, de fraternidade, de igualdade de acesso, é isso que acontece a todo o mundo, e aqui não é diferente, isso é isso que estamos a fazer acontecer. E anda, portanto, de aldeia em aldeia, não é? Sim, andamos por, corremos no conselho de Proença Nova desde o ano 2006, e neste momento temos 43 paragens, e agora vai ser acrescentada uma nova, que por causa destes tempos de pandemia, descobri uma leitora numa aldeia onde eu habitualmente não ia, descobri essa leitora, e combinámos que a partir da próxima semana vou passar a incluí-la também nos percursos da Bíblia Móvel, que é uma aldeia com um nome muito engraçado, chamada Mó. Mó, ok. Que não é perto, aqui da Buraca da Moura. Não sei se já... A linha reta não é muito longe, mas sim. Ok, pois. A linha reta não é muito longe, vocês daí conseguem ver a serra onde é essa aldeia. Nas vossas costas, provavelmente. Ela fica para os lados do alvo, portanto, é mais para as vossas costas. Pronto, nós estamos então aqui na Buraca da Moura, em Proença Nova, e vamos dar início à primeira visita, à primeira obra que estamos a construir, para o roteiro da Cortiçada Artfest. Portanto, eu vou agora subir aqui ligeiramente o ecrã. E eu gostava que o Nuno... O Nuno consegue ver ali aquelas portas? Eu consigo ver aquelas portas, eu consigo ver uns cabos lá em cima, sim. Eu vou aumentar aqui. Só um instant... Só um instantinho. Vamos ver. Ok. Assim vamos conseguir ver melhor. Eu consigo ver os cabos. O que é que lhe sugere esta imagem? Os cabos a mim fazem... Portanto, ali em cima ligados a uma parede que é usada por escalada, acho que os cabos realmente indicam conexão e segurança. Portanto... Ok. Eu não sei se conheço, por acaso, alguma história relacionada aqui com a Buraca da Moura. A Buraca da Moura tem lendas relacionadas com as Buracas da Moura, as Covas da Moura, são sempre... A base é sempre a mesma. Vai mudando um ao outro para o menor. Mas essas lendas são lendas muito frequentes aqui na zona de Provenção à Nova. E praticamente muitas aldeias aí da zona da Serra das Talhadas têm essa lenda. Invariavelmente elas devem vir dos tempos da presença muçulmana aqui na nossa região. E que vão sempre bater na questão da existência de um tesouro escondido por uma princesa, Moura, que havia em fuga, escondeu, ou que se apaixonou por um pastor ou por um soldado e escondeu o tesouro. E essa lenda fica sempre registrada que quem a encontrar irá encher-se de riquezas e fortunas. Mas, portanto, a lenda tem uma base que é comum, mas depois varia consoante a aldeia. Ou varia muitas vezes consoante a pessoa que a guardou em si e que a conta. Portanto, há um fio com o entorno que é comum, mas depois ou há personagens que são diferentes, ou há um entorno que é diferente, ou há pormenores na história, no enredo narrativo que também acaba por ser diferente. Mas a base é comum. E é comum em todas as lendas da Cova da Moura que existem um pouco por todo o país. Não é exclusivo aqui. Então, eu vou voltar a mostrar a obra, como ela está agora, que ela está ainda em construção, não é? E não sei o que é que consegue ver para além dos cabos, a posição deles. Eu só tenho que ver os cabos que estão juntos e depois se dividem, subdividem em outros. Penso que é isso que eu consigo ver daqui. Ok, e é isso. Pronto. E se calhar por agora, como ela ainda está em construção, é exatamente isso que se pode dizer. E se calhar a visita à obra está então concluída, também antes que comece a chover. Ela está aí, ela está aí, estou a ver aqui ao fundo, ela deve estar a encaminhar-se para aí. Portanto, abriguem-se porque está no fundo de uma montanha com uma trovoada, não é propriamente o melhor sentido de passar. Portanto, abriguem-se. Pronto, Nuno. Muito obrigada. Muito mais a eu por este período. E espero que corra-te bem e que tenha tempo connosco para o que for possível. Pronto. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Foi uma ótima primeira visita aqui à primeira obra da Cortiçada Arte Feste. Pronto. Até breve. Tchau, tchau. Até breve.